O SBT Brasil de hoje começa com um ousado resgate de presos no litoral de São Paulo. Os criminosos libertaram um dos maiores traficantes de drogas do país e fugiram dando tiros de fuzil. É difícil de acreditar, mas uma escada de pintor e um alicate foram suficientes para resgatar um traficante internacional de drogas da facção criminosa PCC. Foi em Guarujá, no litoral paulista. O alvo a ser libertado era Roberto Prieto Filho, conhecido como Betinho. Ele e o comparsa Pablo Ribeiro Lopes Santos foram presos na tarde de quinta-feira nesta casa luxuosa, com um tijolo de cocaína e dinheiro do tráfico. Por volta das 11 horas da noite, eles foram trazidos para a cadeia que fica dentro desta delegacia. Poucas horas depois, foram resgatados numa ação ousada. Integrantes da facção criminosa, armados de fuzis, atravessaram um ônibus na avenida, nos fundos da delegacia. Com uma escada de pintor, pularam o primeiro muro, cortaram a tela com um alicate e entraram no pátio. Estouraram os cadeados das celas e libertaram os presos. Com outra escada, fugiram, levando Betinho, o comparsa dele e um outro preso que aproveitou a chance para escapar. Na fuga, os criminosos fizeram diversos disparos de fuzil, que atingiram uma loja de conveniência que estava fechada e a janela de uma casa. Por volta das 5 da manhã, barulho de tiro, intermitente, né? Aí foi mais ou menos aí uns 3, 4 minutos de tiro. Contei por volta de uns 30 ou 40. Policiais pediram apoio via rádio. Na linha do trem tem 3 indivíduos, utilizaram um veículo HV-20 branco. Mas não adiantou. Todos fugiram. Os criminosos abandonaram 3 carros usados na fuga. Peritos passaram o dia procurando impressões digitais e material genético nos veículos. Ninguém na Polícia Civil quis falar sobre o resgate. Nem para responder perguntas importantes, como por exemplo, por que um traficante perigoso ficou preso aqui sem nenhum reforço de segurança. Quando foi trazido para cá, ele ofereceu 2 milhões de reais para ser solto. Os policiais que prenderam o traficante não aceitaram o suborno. A Corregedoria da Polícia Civil investiga a fuga. Um detalhe importante é que esta não foi a primeira vez que bandidos foram resgatados das celas do primeiro distrito policial do Guarujá.